Olá, estamos com você mais um dia, este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da palavra de Deus, e a palavra de Deus hoje ao teu coração é concernente mães que oram pelos seus filhos, estaremos baseados numa passagem de Lamentações, capítulo 2, versículo 19, mães que oram, mães que lamentam, mães que estão intercedendo pela vida dos seus filhos, tem um ditado muito tremendo, que na realidade é um slogan, é uma, é uma, você vem expressar aqui uma palavra que as mães, as déboras sempre usam, mães de joelhos, filhos de pé, então é sobre isso que nós estaremos falando hoje, mães orando pelos seus filhos, eu gostaria desse programa de contar com você, nós vamos fazer um programa interativo hoje de oração, vamos levantar clamor pela vida dos nossos filhos, e claro, o desejo, o incentivo, o propósito desse programa é incentivar mães a orarem pelos seus filhos, claro que toda mãe ora pelo seu filho, não é algo que nós precisamos estar aqui falando, implorando, incentivando, mas muitas vezes nesse momento de você estar intercedendo, lutando pela vida de alguém que você ama, e hoje, propriamente, nós estaremos falando mais especificamente pelos filhos, existem momentos que você cansa, porque você muitas vezes não está enxergando a resposta, o milagre, a transformação, a resposta, e você tem a tendência a parar, desanimar, mas hoje o Espírito Santo, ele está aqui comigo, com você, e ele é o Senhor deste programa, e ele vai nos levar a não pararmos, a perseverarmos, a entendermos o valor da perseverança na oração pelos nossos, e entender também que Deus ouve, e Deus responde, e Deus age, quando nós oramos, mesmo que pareça escabroso, complicado, difícil, impossível, para Deus não é, então o milagre não é o nosso departamento, milagre é coisa de Deus, o nosso departamento, a nossa coisa, o nosso negócio, é só orar, é louvar a Deus, é engrandecer o nome de Jesus, é adorá-lo, enquanto a gente faz isso, pode ficar descansada, descansado, ele vai agir a teu favor, é sobre isso que nós estaremos hoje conversando, na tua tela você verá o número, e esse número é muito importante, em todos os programas, mas especialmente hoje, é o número de contato para você ligar para nós, e durante a programação, não somente no final, mas durante, no meio, em cada bloco, nós estaremos levantando um clamor pelos filhos, eu quero incentivar você hoje, a deixar de lado outras questões, outros problemas, outras dificuldades, outros pedidos, vamos canalizar hoje, em prol dos nossos filhos, amém? Será que a gente pode fazer isso hoje? Você que tem filhos, netos, você que é uma mãe espiritual, coloca hoje diante de Deus, nós estaremos levantando um clamor, tá bom? Nós estamos aqui hoje graças a muitos que estão nos abençoando e oferecendo este programa, a Igreja Evangelica Assembleia de Deus do Amazonas é uma delas, é a nossa principal, que nos abençoa e nos faz possível estarmos aqui, e Adão, está na tua tela, todos os contatos e o site da Igreja Evangelica Assembleia de Deus do Amazonas, e claro, também estamos aqui por causa da Faculdade Boas Novas, está aí também na tua tela, a Faculdade Boas Novas, é uma escola de excelência, e tem aí todo o contato, o site e todas as informações, número de telefone também, estamos aqui também por causa da IEBN, o Instituto de Educação Boas Novas, e claro, estamos aqui por causa de você, que tem sentido no teu coração o peso, o amor, e tem ofertado e abençoado este ministério, você faz parte de tudo o que acontece aqui, e você também receberá a recompensa pela tua fidelidade a Deus em ser um semeador da Boas Novas. Nós vamos agora para o nosso intervalo, eu vou pedir mais uma vez que o número apareça na tela, este número é para você estar ligando agora, e já de começo, no meio, no final, nós vamos levantar clamores, não somente um no final do programa, mas em toda a programação hoje, nós estaremos falando com mães que oram pelos seus filhos. A minha Bíblia já está aqui aberta, e estarei começando em Lamentações, mas também numa passagem, que está no começo da Bíblia, em Gênesis, se você puder abrir, já abra ela, Gênesis capítulo 18, tá bom? E você vai ver um pouco aqui sobre uma mãe também, que estava um pouco receosa, com dúvida, mas que ela recebeu um grande milagre, tá bom? A gente vai rapidinho para o intervalo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.